O que é isso? Que vida é essa? Gente, eu tenho horário pra sair. Eu tô esperando dar meu horário. Nossa, só faltava essa. Balançando o pé. Falta mais nada nessa vida, não. Gente, eu tenho horário pra sair. Eu tenho horário. Eu tô só esperando dar meu horário. Deixa eu ver que horário que é aqui. Peraí. Que horário é bom? Dez e três. Eu vou sair daqui quase dez e meia. Tô esperando meu horário. Nossa, você vai ficar aí se balançando. Balançando a perna até dez e meia. É. Eu vou ficar aqui. Isso é vida? Tô aqui esperando meu horário. Isso é vida? É. Então tá bom. É. Então tá. Tô fazendo meu horário. Então tá, né? Vamos esperar dez e meia aí. Umas dez e vinte e cinco. Aqui eu saio dessa posição deliciosa que eu estou. Ah, você quer o copinho de água? Na posição das galáxias. Quer o copinho de água? Águinha de coco? Olha, seria bem-vindo, viu? Ah, então? Água de coco. Sem gelo. Sem gelo. Sem gelo. Canudinho ou no copinho mesmo? Não, canudinho não. É dieta do coco. Me vira o coco, assim. Ah, que horrível. Tá tão comportadinho e dá uma dessa. Gente, olha, eu estou esperando. Eu tenho horário. Eu acho tão chique você ter um horário pra sair. E não é que você vai trabalhar, não. Você tem um horário pra você ir pra um compromisso que não é de trabalho. Gente, mas é... Gente, é muito chique. É porque a gente vive na correria, né? A gente corre treto porque a gente não consegue sentar, assim. Fica três minutos sentado. Não existe isso pra gente. Não dá uma ansiedade de esperar dar o horário? Dá vontade de sair logo? Não, eu tô saindo já. Tem que resolver. Mostra o negócio logo. Tá cheio de caixa pra ir no correio. Isso aí tem as encomendas pra entregar hoje. Não, mentira. Isso aí é o carrinho de feira, né? Mas tem as encomendas dentro. É porque a gente trabalhou pra caramba. Mas nisso a gente tem umas coisas pra resolver, só que tem horário. Então eu tô aqui sentado, esperando o horário. Gente, vocês não têm ideia. Isso é muito, é muito raro. Eu não sei se a gente fez isso esse ano. De sentar e ficar assim, esperando. Sem fazer absolutamente nada. Sem estar cortando alguma coisa, dobrando alguma coisa, sem estar finalizando uma arte. Até porque a nossa vida é bem corrida. Parece mentira, né? Fala assim, é porque trabalha em casa. É home office. Home office não faz nada. É home office que mais trabalha. Por acaso você já escutou uma frase assim, Ah, você trabalha em casa. Que dia você vai arrumar um emprego? É. E também tem aquela que fala assim, Você trabalha em casa, então você tá disponível a qualquer horário. A qualquer momento você pode parar o seu trabalho. Pode. Agora eu estou disponível, mas eu estou esperando que eu tenha um compromisso. Então tá bom. Depois vem aí o desenrolar das próximas cenas. Compromissos? Tchau. Tchau. Vamos para os nossos compromissos.